O surgimento da MoMA em vídeos infantis tem levantado novamente a importância de monitorarmos o acesso das crianças à internet. Ontem a gente viu que teve uma reunião com alguns professores da rede municipal sobre o tema. Em casa, os pais têm tomado também algumas providências, como a Daniela, que você vai conhecer na reportagem. Brincar no tablet interagindo com diversas atividades, entre vídeos e imagens, é um dos momentos favoritos dessa mocinha aí. A Isabela tem 4 anos de idade e ganhou o aparelho eletrônico dos pais em 2018, de presente de dia das crianças. Só que a brincadeira tem hora. Desde que ganhou o brinquedo, os pais dela ficam em cima, de olho em tudo o que a pequena acessa. Às vezes eles estão vendo um desenho e aparece outro que você não estava esperando. Então é muito importante que os pais fiquem atentos, sempre de olho. Então quando a Isabela está com o tablet, a gente está muito próximo, se não do lado, analisando o conteúdo com ela. Embora, lá em casa né filha, nós instalamos o YouTube Kids, que já tem um filtro maior do que o YouTube convencional. Então nós já temos aí uma prévia aí do que ela pode estar assistindo. E é muito dialogado com ela o que ela pode e o que ela não pode assistir. E os pais da Isa estão certos em terem essa atitude. Um acesso à internet e aplicativos, sem a supervisão de um responsável, pode oferecer muitos riscos à criança. A gente não pode negar que a internet tem muitas coisas boas. Jogos educativos, aplicativos interessantes, musiquinhas que estimulam as crianças. A gente não pode desconsiderar as coisas positivas que tem, mas que tem perigos. Isso é um fato. A gente tem risco de pedofilia, a gente tem risco de mensagens impróprias para as crianças. Vídeo orientando comportamentos inadequados, deturpados das crianças. Então o acompanhamento dos pais é uma condição fundamental para que as crianças possam ter acesso à internet. Nas últimas semanas, a boneca Momo aterrorizou pais, cuidadores e todos que viram a imagem dela e souberam do conteúdo de suas mensagens veiculadas pela internet. Fake news ou não, a questão central permanece. Como proteger as crianças de conteúdos como esse, inapropriados e que podem prejudicá-las? Tem alguns aplicativos que restringem o acesso a um tipo de material da internet. Então jogos educativos, vídeos educativos e aí baixar os programas pelos aplicativos e deixar o uso mais restrito ao aplicativo e não diretamente aberto na internet. Às vezes a preferência pela televisão também do que pela internet, porque aí tem uma monitoria maior. Mas lógico que sempre o mais indicado é o acompanhamento, a monitoria, está sempre de olho, está sempre por perto. Além desses cuidados, os pais da Isa também prestam bastante atenção no tempo que a filha passa com o tablet, para que ela também se dedique a outras atividades, além das virtuais. Durante o dia ela está na escola, então ela fica com o uso do tablet à noite um pouco e esse horário é bem regrado. Até porque a gente sabe que para o desenvolvimento infantil o uso prolongado aí não é muito indicado. Em todo caso, o apoio da família é sempre muito importante. É fundamental para o bem-estar da criança. Eu acho que o melhor caminho é a família mostrar que ela é um ambiente que protege. É um ambiente que não julga, que não condena a criança. Por que você entrou? Quem mandou você entrar lá? Olha o que você fez. A criança não pode se sentir ameaçada também pela família. Com medo de contar para a família, da reação que vai ter, ela precisa ter a confiança de que ela é um ambiente seguro, que ela vai ser amparada, cuidada e protegida de qualquer adversidade, seja da internet, seja de outros ambientes. É isso daí, sempre importante o diálogo em família, né? É isso daí, sempre importante.